Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, nos diz a palavra de Deus. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça no almofado. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso, mestre. Então ele se levantou e falou com o vento e disse ao lago, silêncio, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este, que manda até no vento e nas ondas. Eita, glória a Deus! Não é assim que a gente fica, né? Quando Jesus faz as coisas na vida da gente. Eita, que Jesus é esse! Que Jesus lindo! Olha o que ele faz! Você crê que você vai ficar surpreendido, surpreso, de boca aberta com o que Jesus vai fazer? Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus, Jesus se levanta, dormindo. A gente imagina que Jesus coça o olho assim e diz, ah, é só para acalmar o vento, né? Quem sabe Jesus deu até um bocejo, assim, uma bocejada. Oh, povo medroso! A Bíblia diz isso aqui, Jesus falou isso. Povo medroso! Por que vocês estão assim, hein? Oh, má, para aí! Tinha quieta! Vento! Tinha calma aí! Ai, Jesus, quem sabe... Agora, pega a almofadinha dele de novo e volta a dormir. Ai, os discípulos olhando assim para ele. Isso aqui é Jesus dizendo, olha, o teu problema não é nada. Os discípulos estavam pensando aqui que iam morrer e eles acordam Jesus desse jeito. Acordam Jesus desesperados e ainda mais cheio de arrogância. Oh, mestre! O senhor não está se importando com o que está acontecendo na minha vida, não? É o que acontece com a gente e a gente fala mais ou menos isso para Jesus. Não se te dá que morramos! Não te importas com isso! Não é a gente ter a sensação de que Jesus não está se importando muito com o que a gente está passando, com tudo que está acontecendo? Quer colocar o Senhor assim no cantinho da parede, achando que Jesus está submisso ao que nós falamos, pensamos e mandamos Ele fazer? Aleluia! Mas eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer. Mas recebe essa palavra aí se você tem fé. Se você não tem fé, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Eu só posso dizer a você, busque fé em Deus. Vai orar, vai buscar intimidade com Deus. Vai conhecer o Deus que você serve. Para você não servir um Deus desconhecido. Aleluia! Se você não tem fé, eu só posso dizer isso para você, mas não posso fazer nada. Mas se você tem fé, eu quero dizer mais uma vez que você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é Deus de milagres. Você vai olhar e vai dizer que Jesus é esse que manda até no vento e nas ondas! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Tem três pontos aqui nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Antes da gente orar. Vai compartilhando aqui. Você que está no Facebook, não deixa de compartilhar não, tá? No Instagram também, os irmãos do YouTube. Não deixem de compartilhar. Por favor, eu peço, porque eu quero que essa palavra chegue até mais pessoas. Seus amigos precisam ouvir. Tem mais alguém que precisa ouvir. Tem mais alguém que precisa renovar sua fé. Precisa renovar sua esperança. Três pontos. Primeiramente. Eu vejo aqui que existe um momento aqui onde... Eu li no Evangelho de Marcos, perdão. Mas Mateus também, né? Que algumas histórias da Bíblia, elas se repetem em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João também. Só que cada um conta de uma maneira... Com mais detalhes, não? Não é diferente. Com alguns detalhes que não são contados em outros evangelhos. Mateus, ele fala que Jesus e os seus discípulos, eles haviam trabalhado arduamente. Curando, ministrando. E agora era a noite. Certamente os discípulos agora queriam descansar. Mas Jesus, ele dá uma ordem aqui e diz... Vamos para o outro lado. Sabe o que isso traz para mim? É o primeiro ponto que eu quero falar para você. Vamos para o outro lado. É que... Quando nós servimos a Deus... Nós precisamos estar completamente dispostos a obedecê-lo em tudo que ele manda fazer. Independente do que a gente sinta. Eu vejo aqui discípulos cansados. Trabalharam o dia inteiro. Ministrando, curando. Sol quente. Corre para um lado, para o outro. E aí Jesus diz... Não, não é hora de parar ainda. Vamos para o outro lado. Jesus, dá uma ordem. Faça o que eu te digo. E em alguns momentos da nossa vida acontece exatamente assim. Tem momentos que Deus, ele nos diz... Te levanta. Deixa o que você está fazendo. E faça exatamente o que eu te digo. E eu aprendo que é melhor obedecer porque Deus tem propósito. Eu vou mostrar aqui que Deus tem um propósito. Ainda que o nosso desejo seja outro. Ainda que a nossa vontade seja descansar. Ainda que nós julguemos que merecemos o descanso naquele momento. Mas Deus diz assim, ainda não é o tempo. Vamos para o outro lado. E passar para o outro lado, amado. Tem muitos significados nos dias de hoje. Jesus não está falando para você ir lá na praia. Na praia de Boa Viagem, de Piedade, de Olinda, de Porto de Galinhas. Pegar um barco e passar para o outro lado. Não. Eu estou usando aqui de uma simbologia agora. Porque passar para o outro lado pode significar coisas distintas para cada um de nós hoje. A você que está me ouvindo aí. Deus está te convidando. Para você passar para o outro lado. Sabe o que é isso? É você se comprometer mais com Deus. É você abrir mão dessa atividade besta aí que te rouba tanto o teu tempo. É você começar a analisar. Eu preciso passar para o outro lado, para outra dimensão. Deus tem coisas grandes para fazer através de mim. Tem tanta coisa que você está pedindo a Deus e Deus está dizendo. Passa para o outro lado, minha filha. E você está lá pedindo, pedindo, chorando. E Deus passa para o outro lado e você está insistindo em continuar no mesmo lado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está insistindo em continuar aí desse lado. Porque você está cansada. Você diz que não aguenta mais. E você insiste nas mesmas coisas. Você perde tempo. Você não está perto do Pai como deveria estar. Se deixando ser levado por atividades infrutíferas. Inúteis. Que te roubam o teu tempo. Comece a olhar quanto tempo do seu dia você passa fazendo coisas extremamente infrutíferas. infrutíferas na melhor das hipóteses. Porque muitas das vezes atividades que nos atrapalham, que nos desgastam espiritualmente. Você está na porta de casa conversando com o vizinho um tempão. Amado ou amada, os dias são maus. Nós precisamos remir o nosso tempo, cuidar do nosso tempo. Nós precisamos observar o que é que eu estou fazendo. São 24 horas que Deus me dá no dia. Dessas 24 eu durmo 8. E com o restante, o que eu faço? Deixa eu abrir um parênteses e perguntar a você. Quando foi a última vez que você leu um livro? Um livro bom? Um livro que edifica a tua vida? Se você não fez isso, corre e compra um livro bom e vai ler, minha irmã. Vai ler, meu irmão. Você crescer espiritualmente. Para deixar de ser menino na fé. E estar acreditando em fábula, em mito, em coisa que não acrescenta. Tem gente que até hoje está vivendo e pautando a sua vida em cima de uma profetada que recebeu. Que não tem nada de Jesus naquilo. Ah, porque Jesus disse que ia fazer isso e isso. E está vivendo em cima disso. Daqui a pouco, nos Minutos Sabedoria, eu vou falar sobre isso. Tenha muito cuidado. Quanto tempo do seu dia você passa no seu celular? Me diga. Deus está dizendo, passa para o outro lado. Sai dessa, minha filha. Sai dessa, meu filho. Cuida do teu tempo. Passa para o outro lado. Vai para a outra dimensão. Para a dimensão espiritual. Te disciplina. Porque eu quero te usar. Eu quero fazer coisas maravilhosas através de você. Passa para o outro lado. É você abandonar essa relação que está afetando a tua vida espiritual. Ei, me escuta! Deus está falando que tem alguém que está atrapalhando a tua caminhada espiritual. E você precisa abandonar essa relação. É um amigo, uma amiga. Eu não estou falando para você deixar de amar, para você virar as costas, para você ficar inimigo dele, não. Eu estou falando para você abrir mão, abandonar esse vínculo, essa intimidade, esse agarrado. Esse agarrado. Então, em nome de Jesus, essas mensagenzinhas no celular que chegam, duvidosas, né? Com duplo sentido. Está atrapalhando a tua vida espiritual. E Jesus está dizendo, passa para o outro lado. Acaba com isso. Sai desse lugar. Não é hora de descansar, não. Não é hora de brincar com o pecado, não. Eita, você está vendo aí? O que está acontecendo no mundo? Hoje eu acordei com a notícia. Deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu compartilhar aqui para você, com você. Lá na China. Lá na China. Deixa eu ler aqui para não falar de outra forma. Essa é a notícia do portal Guia-me. Veja só. Autoridades chinesas invadem culto e prendem adultos e crianças. Entre crianças presas, estava um bebê com menos de um ano de idade. Muitos cristãos do grupo foram espancados na prisão. Quando elas estavam inquietas, os policiais ameaçaram bater em suas cabeças. Se você, como cristão, não se toca, não deixa isso... Não consegue ser tocado por isso. Não consegue ficar perturbado com isso. Eu acho que está faltando muita coisa em você. Mas eu acho que isso te toca. Porque é muito forte. E aqui tem a foto do que aconteceu lá. Me lembrou muito aqui no Brasil, alguns policiais entrando dentro de igrejas. O que aconteceu nesses últimos dias na pandemia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E você está aí preocupado com besteira. Com a roupa que fulana veste, com o cabelo de cicrana. Você está preocupado em ter um celular de última geração. Você está aí brincando com o pecado, mandando mensagenzinha de celular para fulaninha. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Filho, passa para o outro lado. Passa para o outro lado. Que eu quero ir com você para o outro lado para te usar. Mas deixa essa palavra arder no teu coração. Não tem mais tempo de brincar. Nunca foi tempo de brincar. Mas agora, últimos dias... A Bíblia diz lá em Apocalipse que Satanás veio com uma flecha sobre a terra. Porque ele sabe que muito pouco tempo lhe resta. E aí é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. E você está aí brincando, 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 brincando. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Jesus está voltando. Passa para o outro lado. Passa para o outro lado. Passa para o outro lado. Ah, eu queria ir aí. Onde você está? Falar isso olhando para você. Mas escute a minha voz. Porque é o próprio Deus falando com você. Passa para o outro lado. Passa para o outro lado. É você se consagrar mais a Deus. Deixar de ser apenas uma multidão. Por que, Clarícia, Jesus queria que os discípulos passassem para o outro lado? Porque tem uma obra para fazer. Deus tem uma obra para fazer. Na sua vida. Na minha também. Agora, amado, se eu disser, Jesus, eu estou cansado. Quero não. Jesus, eu não vou abrir mão do que eu gosto de fazer. Jesus, eu não vou abrir mão do que eu quero. Eu não vou abrir mão do meu tempo. Do meu... Isso, daquilo... Não tem obra. Os discípulos cansados, como eu falei, passaram o dia ministrando, evangelizando, curando. Ah, chegou o momento de descansar, né, Jesus? Não, vamos para o outro lado. Por que, Clarícia? Por outro lado. Porque tinha um homem lá. Se você olhar aqui agora, deixa eu abrir aqui minha Bíblia novamente, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5 agora. A gente vai ver um homem dominado por espíritos maus. O que tem de pessoas precisando ouvir essa palavra? O que tem de gente precisando de Jesus? E aí ele diz, na sua palavra, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. São poucos para fazerem essa obra. Diga assim, nessa manhã, Senhor, eu me disponho a fazer. Eu me disponho, Senhor. Eu me disponho. Veja que obra, aqui a palavra de Deus revela. Tinha um gadareno endemoniado. Ele tinha um espírito imundo que possuía ele. Vivia no sepulcro entre os mortos. Era um homem endemoniado que vivia andando ali pelos cemitérios, fora de controle. Ele vivia gritando, pegava as pedras no chão, se cortava. O diabo faz isso com a pessoa. Aí Jesus já sabia e dizia, e disse para os discípulos, vamos para o outro lado, que tem uma obra a fazer. Eita, Deus. Jesus diz, é gadara. Lá do outro lado, tem um gadareno lá, endemoniado lá, que anda pelos sepulcros, nos cemitérios, que eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Vamos lá, meus discípulos, vamos lá. Foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Jesus queria ver aquele homem livre. Queria que aquele homem também se tornasse um missionário, porque esse é o segredo. Veja, quantas pessoas na igreja aceitam a Jesus, levantam as suas mãos e na próxima semana elas não estão mais lá. E só Deus sabe para onde elas foram. Não é assim? Por isso a necessidade da gente estar acompanhando, viu? As pessoas que aceitaram Jesus na igreja, campanha evangelizadora, você dos pequenos grupos da igreja, não deixe essas pessoas irem embora. Aleluia. Não deixe. Jesus vai e liberta aqui esse gadareno, vamos dar continuidade. E ele se torna o que é um missionário. Cada pessoa que aceita Jesus, ela deve se tornar um missionário. Um pregador. De palavras, de vida, de testemunho. Glória a Deus. Ele sai evangelizando para todo mundo. Sai contando para todo mundo o que Jesus fez na sua vida. E hoje, Clarice, o que é que tem do outro lado? Por quê? Jesus, ele deseja que eu passe para o outro lado. A gente vê, a cada dia que vai se passando, a família se deteriorando, a estrutura da família, o divórcio sendo tratado como algo banal, filhos desamparados, filhos órfãos de pais vivos, violência doméstica crescendo, mulheres sendo violentadas psicologicamente, fisicamente, o povo, a população, a grande parte da população envolvida na droga, no vício, no alcoolismo, enfim. Dia desses, um irmão me procurou dizendo, Clarice, eu preciso que o meu, eu não lembro se era o marido dela ou se era o filho dela, mas já tinha 40 anos. E ela disse assim, eu preciso que ele se interne lá com vocês, eu preciso que ele fique lá na casa de recuperação de vocês. Aí eu disse, qual o problema dele, querido? É craque, é álcool, é o quê? Ela disse, é jogo. Ele é viciado, ele passa o dia inteiro, ele acorda, ele só sai de noite da frente do jogo, na televisão. Ele gasta tudo dentro de casa com esse negócio de jogo, ele não come direito, ele não faz mais nada, ele não trabalha, ele me maltrata, ele está extremamente viciado. Isso acontece há anos, eu não sei mais o que fazer, ela estava desesperada. Desesperada. As crianças, hoje em dia, eu já vi uma mãe numa casa de jogos, o menino chegava, acordava, ia pra lá, e não queria comer, a mãe levava comida pra dar na boca dele enquanto ele jogava lá, o menino fixado naquilo, alucinado com aquilo. crianças gritando, tendo transtornos mentais por conta da estimulação através dos celulares, computadores. E aí depois se envolve com droga, com vícios de uma maneira geral. Amado ou amada, o diabo não está brincando. Hoje, nós vemos como nós estamos perdendo a nossa liberdade, daqui a uns dias, estaremos proibidos de pregar essa palavra, estamos sendo perseguidos constantemente, talvez você se assuste com o seu pastor, falando na igreja certas coisas, e você talvez não tenha visão espiritual pra entender isso que está acontecendo, e você diga, não, também não é assim não, nem o pastor está falando isso no púlpito, pelo amor de Deus, igreja, acorda, acorda! Os pastores estão nos púlpitos falando sobre a perda da nossa liberdade, porque se trata de fé, daqui a uns dias, não poderemos mais pregar essa palavra, são homens de visão, são homens que não olham pra hoje, são homens que olham pro amanhã, são homens que estão na frente, são visionários, e eles já estão avisando o que está vindo lá na frente, como os profetas de antigamente, que profetizavam e falavam pro povo de Israel, e muitas vezes, eles eram olhados com maus olhos, eles eram perseguidos, porque as pessoas não conseguiam enxergar lá na frente, e esses visionários, esses homens de Deus, estão usando os púlpitos para falarem a você, abra os olhos, igreja, abra os olhos, nós não vamos nos acomodar, a desculpa é, ah, mas já estava tudo escrito, não, vamos continuar, não nos amaldemos ao padrão deste mundo, é o que nos diz a palavra, não nos amaldemos, enquanto vida nós tivermos, a gente vai estar lutando, a gente vai estar brigando, nós vamos estar protestando, porque somos protestantes, muitas vezes seremos vistos como os loucos, mas somos arautos de Deus, somos boca de Deus, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, tem uma obra a ser feita, querido, amada, você está vendo como a imoralidade sexual tem crescido, o certo é errado agora, e o errado é o certo, a gente que fala o que é certo, quando a gente, o que a gente viu um dia desses, pastor Jorge Linhares, pastor Jorge Linhares, um grande homem de Deus, pastor, pregador da palavra, o que foi que ele disse, homem é homem, mulher é mulher, nossa, pastor está sendo investigado, foi denunciado, porque ele disse que homem é homem, mulher é mulher, você está entendendo, como as coisas estão acontecendo, e muitos estão dormindo, isso é a coisa mais óbvia do mundo, mais óbvia, seremos taxados de criminosos, por falar a verdade, imoralidade sexual crescente, indústria pornográfica, movimentação bilionária, pedofilia, redes de pedofilia, corrupção, corrupção, na política, as drogas destruindo os nossos jovens, já falei sobre isso, os meios de comunicação sendo usados para destruir, eu defendo o jornalismo sério, comprometido, imparcial, mas tem um tipo de jornalismo que mata, porque eu estou vendo muita gente ficar doente, morrendo nesses últimos dias, por conta de jornalismo descomprometido com a verdade, que fica aí, vociferando mentiras, adoecendo a população, e quem fica lá com a televisão ligada em certos canais, vai adoecendo, porque só são mentiras que são contadas, meias verdades, vídeos editados, cortados em pontos importantes, e colocados ali o que é menos importante, para assombrar a população, meios de comunicação sendo usados para destruir, amado ou amada, a igreja é responsável por sarar esse mundo podre, doente, certo de que não conseguiremos atingir a todos, porque alguns fazem as suas próprias escolhas, mas eu estou aqui tentando te conscientizar, acorda, porque você é responsável por sarar esse mundo, para de se preocupar com besteira, passa para o outro lado, Jesus está dizendo, acorda, não fica aí nesse canto não, tem muita coisa para você fazer, tem uma podridão lá em Gadara, tem uma obra grande lá em Gadara, tem um homem que está se cortando todo troncho, que vive nu, e que vive gritando lá pelos sepulcros, e a gente vai lá, que a gente precisa resgatar ele, tem uma obra a ser feita, uma obra a ser feita, eu já vou finalizar para a gente orar, segura mais dois minutinhos, dois minutinhos, no meio do caminho tem uma tempestade, escute o que eu vou dizer agora, para finalizar, você ouve essa palavra e diz, amém Jesus, eu me disponho, mas quando você se disponha para o outro lado, meu irmão, vem tempestade, viu, e eu já estou te avisando, vem tempestade para você, eita Deus, mas eu vou dizer a você uma coisa, você vai encarar essa tempestade, Jesus vai acalmar ela, Jesus vai acalmar essa tempestade, de você crer no caminho, que Deus te colocar para aquela obra, vai ter milagre, vai ter milagre, esteja certo disso, deixa eu achar que, Jesus acalma a tempestade, levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, Marcos 4, versículo 37, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, mestre, não te importas, que nós morramos, acordaram Jesus assim, tudo perturbado, ele se levanta, repreende o vento, e diz ao mar, aqui é, acalma-te, e aí ele pergunta aos seus discípulos, por que você está com tanto medo, vocês ainda não tem fé suficiente, é Jesus dizendo assim, olha minha filha, você vai entrar no barco, para ir para o outro lado, aí você se dispôs, dizer sim Jesus, eu vou ser luz nessa terra, eu vou ser sal, eu não vou me amoldar, eu vou ser um pregador da tua palavra, eu vou levar o evangelho mais a sério, eu quero o Senhor Deus, fazer aquilo que o Senhor verdadeiramente me manda, amém, mas aí Jesus, ele fala também, olha, terão tempestades, tempestades, nesse processo, mas eu sou Deus, eu estou no teu barco, e eu vou acalmar essa tempestade, aleluia, Jesus estava no barco, acalmou a tempestade, amado Jesus, é o teu capitão, ele é o capitão do teu barco, pode vir o que vier, essa onda aí, Jesus vai acalmar, você crê? Essa onda aí, Jesus vai acalmar, coloca Jesus na frente, eita Deus, nós precisamos de uma igreja disposta, a passar para o outro lado, do outro lado, tem um gadareno esperando você, que está lá, preso, se ferindo, gritando, sem roupas, precisando de uma intervenção, precisando de ajuda, e Deus quer usar você, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, são nove horas, mais quinze minutinhos, chegamos ao momento da oração, convida mais alguém para orar com a gente, convida mais alguém, tem muita gente precisando de oração, falemos com Deus, dobre seu joelho aí, eu sei que essa palavra, ela incomoda muitos, porque por muitas vezes, você já ouviu palavras semelhantes a essas, e nada mudou, porque faltou a atitude da sua parte, mas nessa manhã, diga Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu tenho uma grande responsabilidade, o mundo é mal, está no maligno, jaz no maligno, como diz a palavra, e eu não fui chamado, para ser mais um na multidão, 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 Legenda Adriana Zanotto